Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Um dia gelado Hoje está fazendo muito frio A Peppa e o George estão de chapéu, cachecol, casaco, luva e bota Olha, George, as árvores estão sem folhas No inverno, as árvores perdem as folhas A Peppa e o George encontraram uma poça de lama A Peppa e o George adoram ficar pulando em poças de lama Primeiro eu Está tão frio que a poça congelou Ela está muito escorregadia Isso não tem graça Aqui estão a mamãe e o papai Que ótimo, uma poça de lama O papai adora ficar pulando em poças de lama Espera, papai Foi por pouco Ainda bem que eu tenho muito equilíbrio Papai, as poças estão congeladas Não podemos pular nelas Tudo bem, vamos dar pão para os patos Viva! A Peppa e o George adoram dar pão para os patos Olá, patos Trouxemos pão para vocês Os patos gostam de pão Está tão frio que o lago congelou O gelo é muito escorregadinho Desculpa por ter rido, dona Pata Mas foi engraçado Está começando a nevar Neve! A Peppa e o George adoram a neve George, vamos pegar flocos de neve? A Peppa e o George estão pegando flocos de neve O George pegou um floco de neve A Peppa pegou um floco de neve Aqui está a Suzy em seu tobogã Olá, Peppa Uau! Isso deve ser divertido Todo mundo está deslizando na montanha Lá tem muita neve Vocês querem subir a montanha para vê-los deslizando? Sim, por favor Os amigos da Peppa estão deslizando de tobogã na montanha Ah, puxa! O George escorregou na montanha Você está engraçado, George O George não achou nada engraçado É muito fácil escorregar na montanha Acho que eu vou carregar o George Papai, me carrega também Está bem, Peppa Tome muito cuidado para não escorregar, hein, papai? Não se preocupe, mamãe Lembre-se, eu tenho muito equilíbrio Vamos apostar corrida Sim! Prontos? Então, já! Chegamos Aqui é o topo da montanha Tome muito cuidado para não escorregar, papai Eu não vou escorre... O papai parece um tobogã muito grande Nós vamos ganhar a corrida Viva! A Peppa e o George foram os vencedores Muito bem, Peppa! Vocês viram só? O meu pai é um tobogã maravilhoso Não teve graça Acho que tem um pouco de graça sim, papai Acho que teve graça mesmo Estrelas Está quase na hora de ir dormir A mamãe, o papai e a Peppa Estão tomando leite quente George, por que você está vestido de astronauta? Devia estar vestindo pijama O George adora tudo o que tem a ver com o espaço George, tira o seu capacete para tomar o leite Hora de dormir, porquinhos À noite, o George gosta de ouvir o seu móvel espacial Espaço de novo, não É muito chato O espaço não é chato Ele é cheio de estrelas Eu não estou vendo nada, papai Está escuro demais É muito mais fácil ver as estrelas lá fora Podemos ir lá fora agora? Peppa, você já está de pijama Talvez, se vocês colocarem os seus casacos Possamos ir lá fora Só desta vez Viva! Papai, por que você está deitado no chão? É a melhor maneira de ver as estrelas Olhem as estrelinhas Imaginem que estão juntando os pontos Aquela constelação é a Ursa Maior Sim, e as duas estrelas da extremidade apontam para a estrela polar Uau! Estrela polar, estrela polar Você está perto, longe está E de carro chegaremos lá Não, Peppa As estrelas estão muito longe daqui Elas estão mais longe do que a praia? Ah, sim Mas parecem muito mais próximas pelo telescópio Papai, nós temos um telescópio? Não, mas o vovô tem um ótimo telescópio na casa dele Nós podemos ir para a casa do vovô agora? Mas está muito tarde Papai, talvez possamos ir só desta vez Viva! É a primeira vez que a Peppa e o George saem de carro à noite Olhem, estamos seguindo a estrela polar Estrela polar, estrela polar Com seu brilho cintilante Mostra se ainda estamos distante A Peppa e o George chegaram à casa da vovó e do vovô Puxa vida, tomara que a vovó e o vovô ainda não estejam dormindo O que é que vocês estão fazendo aqui a esta hora? Queremos ver as estrelas Sabe, a Peppa e o George queriam usar o seu telescópio Ah, sim, está muito bem Vamos todos lá para cima Aqui está A velha peça O passatempo do vovô é olhar as estrelas Então, quem é que vai ser o primeiro a olhar? Eu, eu, eu! Uh, a estrela polar Nós, marinheiros, usamos ela para chegar em casa O papai usou ela para chegar até aqui Vovô, tem mais coisas no céu? Tem, sim Este é um planeta chamado Saturno Uau, que lindos anéis são aqueles Eles são feitos de rocha e gelo Em Saturno faz muito, muito frio Poderíamos fazer um boneco de neve, George Depressa, olha É uma estrela cadente Você tem que fazer um pedido Eu quero que quando George tiver idade para ter seu foguete Ele me leve para o espaço A maior poça de lama do mundo É hora de dormir para Peppa e George Está chovendo muito Isso significa que amanhã terá poça de lama para pular Ah, que bom Sabe, a chuva nunca pode ser demais É de manhã Viva! Poça de lama! Ah, olá, senhora Pata O que a senhora está fazendo aqui? Uau! A chuva fez uma enchente Olha isso! Nossa casa é uma ilha deserta Poça de lama! Aqui vou eu! Uuu! Oh! Oh! Quem colocou toda essa água aqui? Como vamos chegar até a nossa comida? Coitadinho, papai terá que nadar até o mercado Ahn... O vovô Pig chegou em seu barco Salve, salve! Ótimo tempo para um passeio de barco Ahn... Sim Estamos navegando para o mercado Precisam de alguma coisa? Sim, por favor Vocês poderiam trazer tomates e espaguete? Tomates e espaguete! A Polly Papagaio repetiu tudo o que foi dito Polly vai dizer a lista de compras Quem é a Papagaio Esperta? Quem é a Papagaio Esperta? Podemos ir também? Por favor Subam a bordo! Olha! Lá está a casa da Suzy Nós vamos ao mercado Vocês precisam de alguma coisa Mamãe! Precisamos de alguma coisa do mercado? Sim, precisamos de comida para o jantar Chocolate, por favor Ahn... Chocolate! Olá, Danny Olá, Peppa Eu estou ajudando meu avô Estamos resgatando pessoas Grande dia para isso Vocês precisam de alguma coisa do mercado? Ahn... Quem sabe? Um jornal E quadrinhos Jornal? E quadrinhos? Vovó, que coisa que ela estranha na água? Ah, submarino Sala de controle Salve, salve, marujos! É o vovô coelho em seu submarino Lindo dia para navegar Apenas com o mar e o céu As histórias que eu poderia contar Precisa de alguma coisa do mercado? Ah, sim! Queijo, por favor Queijo! O barco do vovô Piggy chegou ao supermercado Olá Está um dia muito calmo hoje Vocês são os primeiros clientes Isso é por causa da enchente? Bobagem, não é? Uma chuvinha dessas e todo mundo fica em casa O que posso fazer por vocês? Polly tem a lista Quem é a papagaio esperta? Quem é a papagaio esperta? Ah, puxa A Polly esqueceu a lista Sua sortuda Eu me lembro que todos querem Queijo Obrigado, Peppa Você é muito boa Jornais e quadrinhos Obrigado, Peppa Que sorte que a Peppa foi ao mercado Senão não teríamos nada para o jantar Aqui está o seu chocolate Agora podemos fazer o nosso jantar A Peppa e o George chegaram de volta em casa É hora de dormir Está de manhã A água se foi Mas deixou uma grande poça de lama Poça de lama! Essa sempre será a maior coisa de lama de todo mundo O arco-íris A Peppa e a sua família estão indo em um passeio nas montanhas Já estamos chegando? Ainda não, Peppa Eu conheço um jogo Cada um tem que achar um carro da sua cor favorita Minha cor favorita é verde A minha é laranja A minha é vermelha E você? Me diz Qual a sua cor favorita? Aju A cor favorita do George é azul Certo Vamos ver qual carro vai passar primeiro Tudo bem! Ali está a Candy em seu carro verde Verde! Essa é a minha cor favorita Ganhei! Oi, Candy! Miau! Olá, Peppa! E ali vem o Danny no caminhão guincho do seu avô Laranja! Eu ganhei! Olá, Danny! Olá, Peppa! Lá vem outro carro É a Suzy! Olá! Olá, Peppa! Aju! Sim, George! É um carro azul Você ganhou Ai, esse jogo é muito bobinho Não tem carro nenhum vermelho em nenhum lugar Tem um carro vermelho na estrada, Peppa Onde? Qual é a cor do nosso carro? Vermelho! Eu ganhei! Eu ganhei! A família acaba de chegar às montanhas Nós vamos ter uma vista fantástica lá no topo Aqui estamos nós! Viva! Olhem só que linda vista ensolarada Puxa, começou a chover Papai, e onde está a linda vista? Ah, tem uma linda vista É a barraca de sorvete da Dona Coelha Olá, Dona Coelha Olá, Papai Pig Quatro sorvetes, por favor Quais sabores vai querer? Menta, laranja, morango e mirtilo, por favor Está bem Olha o que eu tenho Ai, que delícia! São as nossas cores favoritas É isso mesmo Verde pra mim Laranja pra mim Morango vermelho pra mim E o do George é... Azul! Que delícia! Olha, o sol está saindo E olha o que mais está saindo Um arco-íris! A Peppa e o George adoram arco-íris Um arco-íris só aparece Quando é um dia de chuva e de sol Ao mesmo tempo Uh! E ele tem todas as nossas cores favoritas nele Sim! Vermelho, laranja, verde e azul E sabem o que vocês encontram No final do arco-íris? Não! Encontram um tesouro Ah, será que podemos encontrar o tesouro agora? Tudo bem O final do arco-íris parece estar lá no próximo morro Ah, vamos lá! Êêêê! Hoje é um dia de sol É um dia de chuva Arco-íris, arco-íris Vermelho, laranja, amarelo, violeta, verde e azul Arco-íris, arco-íris Dia de sol e dia de chuva Aqui estamos! Ah, pra onde foi o nosso arco-íris? Ele se mudou para o próximo morro Arco-íris levado Rápido! Atrás dele! Arco-íris, arco-íris Dia de sol e dia de chuva Parou de chover E o arco-íris se foi Não se preocupe, George Talvez o arco-íris tenha deixado um tesouro para trás Tem alguma coisa aqui E aí, encontrou o arco-íris, papai? Sim, encontrei Uma grande poça de lama Viva! Esse sempre é o melhor tesouro do arco-íris Corrida divertida Está tendo muitas tempestades E o teto da escola está vazando Como podemos conseguir dinheiro para consertar o teto da escola? Que tal uma corrida divertida? O que é corrida divertida? É um dia de piquenique e de dar dinheiro para ver as pessoas correrem E quanto mais dinheiro você dá, mais elas correm Boa ideia, papai pig Até onde pode correr? O quê? Eu posso correr tão longe quanto desejar Papai pig, dificilmente o senhor corre Bobagem Eu sou perito em corrida Bom, alguém mais aí quer correr? Não, obrigada Mas eu vou dar dinheiro para ver o papai pig correr Eu também Eu também Excelente Obrigada, papai pig A Peppa e a sua família estão comendo espaguete Delícia Tem um pouco mais de espaguete? Papai pig Você já comeu três vezes Comer me dá energia E preciso de energia para a corrida divertida Você também precisa praticar a corrida Se eu praticar comendo hoje Então pratico correr amanhã Não, papai O senhor tem que praticar a corrida agora Vamos lá, papai Corraço Isso é fácil É fácil correr morro abaixo Difícil é correr para cima do morro Acho que eu não devia ter comido tanto espaguete É o dia da corrida divertida Madame Gazela tem um quadro Para mostrar até onde papai pig deve correr Se o papai pig correr até aqui O supermercado Até aqui A oficina do meu avô E todo o caminho até aqui Castelo de vento Vamos ter o dinheiro suficiente para consertar o telhado da escola Farei isso agora Preparar, apontar, vai Papai, eu consegui Agora podemos ter o piquení Papai bobinho Isso só é um desenho Sim, agora pode correr para o castelo de vento de verdade Preparar, apontar, vai Viva! Vamos, papai pig Você consegue Vamos, ônibus Você vai conseguir O ônibus da escola avançou para o castelo de vento Agora todos podem desfrutar do piquení Água Água Que lindo dia quente É um modo relaxante para conseguir o dinheiro também Água 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 Papai pig chegou ao supermercado A corrida o fez ficar com muita sede Aqui está, eu vou mostrar Eu posso ouvir o papai O telescópio faz tudo parecer mais perto Ah, ele não está vindo muito rápido O papai pig chegou na oficina do vovô cão Ah, é isso aí Não posso ir O papai parou Você parece bastante quente Você precisa de algo para refrescar e dar energia Pegue aqui um picolé Muito obrigado, vovô cão Isso é bom Aham, uma vespa Uma vespa Afaste-se, praguinha A vespa quer compartilhar o sorvete do papai pig Não É o meu picolé O papai está começando a correr de novo Muito rápido Viva Viva Sai fora Sai fora Sai fora Pode parar agora, papai pig Já temos dinheiro para consertar o teto da escola Papai pig perdeu a vespa Muito bom, papai pig Muito bom, papai pig Toda essa corrida significa que temos dinheiro para um novo ônibus escolar também Obrigado, papai pig De nada, pessoal Queda de energia Está de noite A Peppa e o George estão na sala dançando a música favorita deles O papai está no corredor passando o aspirador no tapete E a mamãe está no seu escritório fazendo um trabalho importante no computador Mamãe, papai, de repente ficou tudo escuro e a música parou de tocar E o aspirador não funciona O meu computador também desligou A mamãe está tentando acender a luz Mas ela não consegue Deve ser uma queda de energia O que é queda de energia? Queda de energia é quando falta eletricidade E o que é eletricidade? Eletricidade é o que faz tudo na nossa casa funcionar E a eletricidade vai voltar, papai? Vai Mas por enquanto precisamos de uma lanterna Eu acho que eu vi uma guardada no porão Está bem, eu vou lá pegar Você vai ficar bem, papai? Vou ficar bem Eu enxergo muito bem no escuro Quem colocou isso aqui? Papai, você está bem? Sim, só está um pouco escuro aqui embaixo Acabei de lembrar Acho que a lanterna está na cozinha Aham A mamãe encontrou a lanterna Posso segurar a lanterna, mamãe? Claro George, olha para mim A Peppa está fazendo uma careta Tudo bem, George É só a Peppa É melhor dizer ao papai que achamos a lanterna O papai ainda está no porão procurando a lanterna Tenho certeza de que ela está por aqui Papai, achamos a lanterna Por sorte, a lanterna já estava na cozinha Foi sorte mesmo Agora, só precisamos esperar a eletricidade voltar E quanto tempo vai demorar? Exatamente Ah, eu diria exatamente muito tempo Ah, mas o George e eu queremos dançar de novo Já sei o que podemos fazer Podemos assistir televisão Ah, ela não funciona A TV também precisa de eletricidade Ela precisa? Claro Ah, então o que nós vamos fazer? Antigamente, quando ainda não existia televisão As crianças inventavam suas brincadeiras Hum, já sei Preciso de uma caixa de papelão O que a Peppa está fazendo? Mamãe, faz um buraco nessa caixa de papelão para mim Mas para quê? Você vai ver A mamãe está fazendo um buraco na caixa de papelão Prontinho, Peppa Obrigada Agora vocês têm que se sentar aí, no sofá E o George, você tem que apontar a lanterna na minha direção Bem-vindos ao jornal da Peppa Pig Apresentado por Peppa Pig A Peppa fez a sua própria televisão Hoje o mundo todo parou de trabalhar quando teve uma queda de energia E faltou toda a eletricidade Muito bem, Peppa O papai disse que a eletricidade só vai voltar daqui a muito, muito tempo A eletricidade voltou Viva! Não! Ainda não acabei Apaga a luz, por favor Está bem, Peppa Ótimo Tem uma notícia muito importante para dar O presidente acabou de dizer que achou mais eletricidade E disse que todo mundo pode voltar a ficar feliz Muito bem, Peppa Viva! Vamos dançar! A Peppa até que gostou da queda de energia Mas ela está feliz que a luz tem a voltar Acampamento escolar A Peppa e seus amigos vão acampar Madame Gazela Estou me sentindo meio enjoado O ônibus está balançando muito Ah, puxa O Pedro está um pouco enjoado Coitadinho Vem sentar aqui na frente comigo, Pedro Pronto Você melhorou? Um pouquinho Madame Gazela Oh, você também está enjoada, Zoe? Posso ficar enjoada depois Será que posso sentar na frente para não ficar? Posso sentar na frente também? Sinto muito, crianças Não dá para todos sentarem na frente Tudo bem, crianças Já chegamos ao acampamento Viva! Divirtam-se bastante, crianças Tchauzinho! Este é o nosso acampamento Respirem bem fundo este ar tão puro, crianças Respiração ótima Agora vamos montar nossas barracas A Peppa e seus amigos estão armando suas barracas Crianças Crianças Vocês têm que escolher um colega para dividir a barraca Suzy, vamos dividir uma barraca? Eu disse que ia ficar com a Zoe Ah, desculpa, Suzy Mas eu já combinei de ficar com a Rebeca Rebeca, você disse que ia ficar comigo Emily, com quem você vai dividir a barraca? É, com a Zoe Está bem Ótimo, agora você pode ficar comigo Está bem Agora eu preciso de gravetos para fazer uma fogueira Nós vamos pegar Mas eu e o Pedro que queremos pegar Aham Todos vocês podem ir pegar A Peppa e seus amigos estão pegando gravetos para fazer a fogueira Que maravilha Já é de noite A Peppa e seus amigos estão sentados em volta da fogueira Crianças, vamos cantar uma canção Sim A canção Big Bang, por favor Oh, eu não sei Por favor, Madre Maria Sera, canta a canção Big Bang Está bem Vou cantar nesse tom uma linda canção É Bing, é Bong, é Bing Bom, bim, bu Bim, bom, bim Bim, bom, bim, li, bom, li, bu Bom, bim, bu Bim, bom, bim Bim, bom, bim, li, bom, li, bu Oh, oh Agora, crianças, está na hora de dormir Boa noite, crianças Boa noite, Madre Maria Sera A Peppa e a Suzy estão nos seus sacos de dormir Eu tenho uma lanterna Eu também Atenção, crianças Nada de risos, por favor Que barulho estranho foi esse? Eu não sei Olha, de novo Suzy, aonde você vai? Madame Gazela Eu estou com medo Uh, você quer entrar? Sim, por favor Madame Gazela Acho que eu também estou com muito medo Posso ficar aí, por favor? É claro Acho que vou ficar com medo mais tarde Também acho que vou ficar com medo depois Eu também Entrem, crianças Podemos cantar a canção Bing Bong, por favor? Está bem Vou cantar nesse tom Uma linda canção É bim, é bom, é bim O farol do avô coelho A Peppa, o George e o Danny estão passando o dia no barco do vovôcão Vovô, podemos ir para a ilha do pirata hoje? Sim, Danny Mas primeiro, nós temos que entregar suprimentos para o meu amigo avô coelho E aonde o avô coelho mora? Em uma rocha Em uma rocha? Sim, bem nesse farol Salve, salve, amigo Eu trouxe seus suprimentos Oba, muito obrigado, vovôcão Hoje eu tenho uma tripulação comigo Danny, Peppa e George Visitantes! Eu não tenho visitantes a muitas luas Eu sou um solitário Apenas com o mar e o céu como companhia Há quanto tempo eu estou aqui? Desde terça-feira Eu tenho histórias para contar Gostariam de ouvir? Não, obrigado Sim, por favor Bom, tenho o mar e o céu E estou aprendendo a tocar banjo Querem ouvir uma música? Não, obrigado Sim, por favor Eu levantei cedo Aqui o seu queijo Eu senti falta do queijo E um novo livro Como funciona um farol Isso vai ser bem útil Por que a sua casa é chamada de farol? Eu vou mostrar, Peppa A escada dá voltas e voltas até o alto do farol Voltas e voltas e voltas Ela é chamada de farol porque ela tem essa grande luz no topo Uau Ela brilha no escuro Ajudando os marinheiros a achar o seu caminho E quando há nevoeiro, uso a sirene de nevoeiro Nevoeiro! Ai, isso é alto Sem nevoeiro hoje, só o mar e o céu As histórias que posso contar Não, obrigado Nós temos que ir Nós estamos navegando para a Ilha do Pirata Tchauzinho, óbvio coelho Aproveitem o mar e o céu Nós vamos! O barco do vovô cão está chegando à Ilha do Pirata Olha, nosso castelo de areia ainda está aqui Vamos brincar de esconde-esconde Tá, eu vou contar Um, dois, não há muitos lugares para se esconder na Ilha do Pirata Prontos ou não, aqui vou eu Achei vocês Agora, onde está o George? Vovocão não consegue achar o George em lugar nenhum Eu desisto Onde está ele? O George estava escondido atrás do vovô cão George esperto Agora temos que ir para casa antes que fique escuro Ah, está ficando escuro Não se preocupe A luz do farol do vovô coelho vai nos mostrar o caminho de casa O vovô coelho está pronto para dormir Ah, meu novo livro Como funciona um farol Capítulo um Eu vou ler o resto amanhã É melhor desligar a luz Ah, para onde foi a luz? Você sabe que horas são? Eu acabei de apagar a luz Sim, nós sabemos Você poderia ligar a grande luz de novo? Ah, desculpe Viva! Está chegando o nevo rio Eu não consigo mais ver a luz Somos nós de novo Você poderia tocar a sirene? É claro Nevoeiro! Eu consigo ouvir alguma coisa O vovô coelho está guiando eles para casa Sua voz é uma sirene Esse é o caminho de casa Os pais estão aqui para pegar as crianças Vocês tiveram um dia bom? Sim, nós fomos à ilha do pirata E nós fomos ao farol O farol do vovô coelho nos guiou para casa em segurança Isso é bom O avô coelho cantou uma canção Vocês gostariam de ouvir? Não, obrigado Sim, por favor Ele é vencedor Senhor Espantalho A Peppa e o George hoje vão brincar na casa da vovó e do vovô Olá, vovô Pig Oi, vovô Olá, Peppa Olá, George Vovô, o que você está fazendo? Eu estou fazendo um jardim de flores Ah Estas sementes vão virar flores lindas Eu ponho as sementes no chão Depois eu cubro as sementes com terra Opa, para onde elas foram? As sementes desapareceram Estranho Tenho certeza de que tinha posto sementes aqui Sim, vovô Nós vimos Mas não estão mais aqui? Ora Vou ter que usar outras Como eu dizia Eu ponho as sementes no chão Um passarinho está comendo as sementes de flores do vovô Oh, deixa as minhas sementes Ah, então foi aí que minhas sementes foram parar Dentro da barriguinha do passarinho Mais dois passarinhos estão comendo as sementes do vovô Oh, olha Ah, show, show Que barulheira é essa? Ah, vovó Os passarinhos estão comendo as minhas sementes Por isso nós estamos espantando eles Não adianta espantar Eles acabam voltando Olhem Precisamos de um espantalho O que é um espantalho? Um espantalho é um homem de palha que espanta os passarinhos Mas que ideia excelente, vovó Vou fazer um Vamos, crianças Tchauzinho, passarinhos Agora nós vamos fazer um espantalho Este é o galpão de jardinagem do vovô Aqui tem muitas coisas para fazer um espantalho Primeiro precisamos de dois pauzinhos e um barbante Nós vamos achar A Peppa achou uns pauzinhos O George achou um barbante Ótimo Agora vou abarrar os pauzinhos para fazer o corpo A vovó achou a palha e uma bolsa velha Perfeito Vou pôr a palha na bolsa para fazer a cabeça Agora o espantalho precisa de uma roupa Esta é uma mala de roupas velhas O George achou um vestido George bobo O senhor espantalho não quer usar este vestido A Peppa achou um casaco Muito bem, Peppa O George achou um chapéu Muito bem, George O senhor espantalho precisa de um rosto Isso mesmo Você e o George querem pintar um rosto? Sim, por favor O George pinta os olhos e o nariz A Peppa pinta a boca Fantástico O senhor espantalho está pronto Viva! Os passarinhos estão procurando as sementes de flores do vovô Olha, os passarinhos voltaram Não se preocupe, Peppa Porque o senhor espantalho vai espantar eles Deu certo Deu certo O senhor espantalho espantou os passarinhos Viva! Ótimo Agora minhas sementes não serão mais comidas Olha só, vovô Agora os passarinhos estão tão tristes É Eles devem estar com fome Por essa razão eu trouxe isto Mas o que é isso, vovô? Um recipiente de comida Vovô, por favor Pode me dar umas sementes Vamos, passarinhos Hora do almoço Agora os passarinhos têm sementes para comer Viva! Os passarinhos estão felizes de novo A Peppa está contente Porque as sementes do vovô não serão comidas Mas ela está ainda mais contente Porque os passarinhos não vão passar fome Um dia de ventania no outono Hoje a Peppa vai para o parque Está um gelo aqui fora Está mesmo Depressa, vamos colocar as roupas de frio Nos dias de frio A Peppa e sua família usam chapéu Cachecol e casaco Eu vou fechar a capota Eu vou ligar o aquecedor Estão todos quentinhos? Sim, papai! Então vamos lá Este é o parque Chegamos Viva! Mamãe, por que as folhas estão vermelhas e amarelas? Porque estamos no outono, Peppa No outono fica um pouco mais frio E as folhas mudam de cor Mas que ventania Vamos jogar bola para aquecer É minha vez Ah, não era para a bola ir lá para o outro lado? O vento está soprando a bola para longe A bola foi parar dentro do lago Eu vou usar este galho para pegá-la Se estica mais um pouco, papai Tenha cuidado, papai Não se preocupe Estou quase alcançando Papai, a água está muito fria? Um pouquinho O vento soprou a bola para fora do lago Mas que sorte Sim, mas que sorte a nossa Agora está ventando mais Segurem os chapéus Ah, não! O vento soprou o chapéu do George Não se preocupe O papai vai pegar o seu chapéu Depressa, papai Olha, ele está nessa arvorezinha Hum, eu vou subir nela e pegá-lo Essa árvore é muito fraca para aguentar o seu peso, papai Então, como vamos pegar o chapéu do George? Simples Vou sacudir a árvore um pouco Hum, talvez se eu sacudir com mais força Achei que essas coisas só acontecessem comigo Isso não tem graça Eu acho que tem um pouquinho sim, mamãe É, pensando bem tem Cadê o chapéu? Está na sua cabeça Tome o seu chapéu, George E segure firme O vento está soprando todas as folhas das árvores Olhem para mim Estou me inclinando no vento O vento está tão forte que não deixa a pepa cair O vento está tão forte que não deixa o George cair Tenta também, papai Ah, eu sou pesado demais Vamos lá, papai É divertido Ah, está bem O vento está tão forte que não deixa o papai cair Olha só, que divertido Vamos lá, mamãe Por que não tenta também? Mas se o vento parar, eu vou cair, papai Oh, mamãe O vento não vai parar assim, não O vento parou Não tem graça Tem um pouquinho sim, papai Agora que o vento parou, o que vamos fazer? Qual é a sua brincadeira favorita? Ficar pulando em poças de lama Mas não tem nenhuma poça aqui Só muitas folhas secas e sem graça E o que podemos fazer com folhas secas? Eu não sei Podemos ficar pulando nelas O papai adora ficar pulando nas folhas A pepa adora ficar pulando nas folhas Todos adoram ficar pulando nas folhas Esse é o melhor dia de outono que eu já tive A trilha no campo Hoje a pepa e sua família vão fazer um passeio no campo Papai, o que vamos fazer no campo hoje? Vamos ver pássaros, árvores, flores, abelhas Dinossauro Não, George Acho que não vamos ver nenhum dinossauro Aqui começa a trilha no campo Chegamos Viva! Papai, não esqueça a comida Até parece que eu esqueceria Papai, como vamos saber para que lado ir? É fácil O mapa está nos dizendo que deve ter uma placa Mostrando o começo da trilha aqui Muito bem, papai Puxa, o papai esqueceu a comida do piquenique Peppa, que coisas interessantes está vendo? Só árvores, árvores e mais árvores chatas Peppa, você não está olhando bem Tá bom, eu vou olhar bem e mesmo assim não vou ver nada de interessante Ah, o que é isso? A Peppa encontrou umas pegadas De quem são essas pegadas? Dinossauro Oh, George, isso não é pegada de dinossauro Vamos seguir as pegadas para ver de quem são Isso Vamos fazer silêncio para não assustar ninguém Sim, mamãe George A Peppa e o George estão seguindo as pegadas Olha! As pegadas são de um passarinho Ele voou para uma árvore Cadê? Toma, Peppa Olhe com o binóculo O binóculo faz tudo parecer maior Estou vendo um, dois, três passarinhos bebês Ah, o que será que vão comer? Ah, estão comendo minhoca Mas que coisa nojenta O George achou umas pegadas Hum, que pegadas pequenas As pegadas são das formigas Elas estão pegando folhas para comer Elas vão almoçar uma salada? Oh, sim Falando nisso, vamos ao piquenique Oh, a comida! Papai! Você deixou a comida no carro, não deixou? Ah, sim Mas não tem problema Nós podemos voltar para o carro e comê-la Mas para que lado está o carro? O meu mapa vai nos mostrar Por aqui Quem colocou esta árvore aí? Ela não está no meu mapa Eu sabia, papai Estamos perdidos, não é? Ah, sim E como é que vamos encontrar nosso carrinho? O George achou mais pegadas Uh, que pegadas grandes Dinossauro Muito interessante O que? O George achou uma pegada de dinossauro de verdade mesmo? Não Estas são as nossas pegadas E se acharmos nossas pegadas Vamos achar o caminho até o carro E a nossa comida Viva! Agora nada vai nos impedir de achar nosso carro Estamos salvos Oh, por essa eu não esperava Por sorte Eu lembrei de trazer o guarda-chuva A chuva está apagando as pegadas Como vamos achar o carro agora? E a nossa comida? São os patos Eles sempre aparecem nos nossos piqueniques Desculpe, Dona Pata Mas desta vez nós não temos comida Não conseguimos achá-la Já sei Dona Pata Pode ajudar a gente a achar a nossa comida? Chegamos! Viva! Obrigada, Dona Pata Eu adoro trilhas no campo Sim, e eu adoro piquenique E os patos adoram piquenique E os passarinhos adoram piquenique E as formigas adoram piquenique Todo mundo adora piquenique Criaturas pequenas A Peppa e o George estão ajudando o vovô a colher verduras Peppa, aqui tem uma alface Obrigada, vovô Ah, o que é isso? Ah, nossa, vovô, olha Tem um monstro horrível aí Monstro Ah, Peppa Não é um monstro É só um caracol Ah, pra onde ele foi? Ele se escondeu na concha dele Ele mora aí? É, sim É a casa dele Olha Está saindo de novo Olá, senhor caracol Vovó O senhor caracol tem cama na casa dele? Não, não Não tem não, Peppa Se eu fosse um caracol Eu teria uma cama, uma mesa, uma cadeira, geladeira E teria também televisão Vovó, o que os caracols comem? Bem, normalmente comem minhas verduras Pare com isso, seu maroto Vovó, o George e eu queremos brincar de caracol maroto Estas cestas aqui podem ser a concha de vocês Pronto, agora parecem dois caracóis marotos Eu vou comer toda a alface que tem na sua horta, vovó Não, não Larguem minhas alfaces, seus caracóis marotos E quando o vovó for gritar comigo Eu me escondo na minha casinha Todos os amigos da Peppa estão aqui Olá, Papo Pig Olá, Suzy Você veio brincar com a Peppa e o George? Vem Acontece que eu não sei onde eles estão Eu estou aqui sozinho com esses dois caracóis marotos Nós somos caracóis marotos Nós somos caracóis marotos Estávamos fingindo que éramos caracóis Podemos ser caracóis também? Acho que não tenho cestas suficientes para todos vocês Mas vocês podem ser outra coisa Podem ser alguma coisa do jardim Cenoura? A Rebeca adora cenoura Não, Rebeca, cenoura não Venham aqui Que barulho é esse, vovó? Está vindo daquela casinha Vovó, por que aquela casa de boneca está fazendo um barulho estranho? Não é casa de boneca, Peppa É uma casa de abelha Se chama colmeia Olha uma abelha aqui pertinho O que ela está fazendo? Ela está tirando o néctar da flor Depois ela voa de volta para a colmeia e transforma o néctar em mel Eu gosto de mel Vamos fingir que somos abelhas? É, vamos ser abelhas Abelhas O que temos aqui? Vovó, somos abelhas ativas Ah, será que as abelhas querem uma torrada? Sim, por favor E o que vocês querem na torrada? Mel Mas que sorte! Foi isso que eu preparei Mel e torrada Viva! Eu gosto de ser abelha Porque elas comem muito mel E é delicioso Eu gosto de ser um caracol Porque assim eu posso comer as verduras do vovô O que? Sua marodinha O adubo O papai Pig está fazendo sopa de legumes para o almoço Papai, posso ajudar? Obrigado, Peppa Você pode jogar fora as cascas dos legumes Tudo bem Pare, Peppa As cascas de legumes não vão para a lixeira comum Vão para a lixeira marrom Isso mesmo, George É uma casca de banana E os restos das cebolas e cenouras E todos os tipos de frutas e legumes vão aqui Vovó e vovô vão gostar disso Mamãe, a vovó Pig e o vovô Pig Comem casca de batata também? Comem? Não, Peppa Vão para o jardim do vovô Ajudam a planta a crescer Vou levar esses restos lá depois do almoço Ah, que bom A mamãe Pig, a Peppa e o George estão levando as cascas de legumes para a casa da vovó e do vovô Pig E aqui estamos Viva! Vovó Pig! Vovó Iggy! Nós temos um presente especial para vocês Ah, cascas de legumes Fantástico! Meu jardim vai gostar muito disso Vovó, o seu jardim come legumes? Oh, não, Peppa Essas cascas são para minha pia de adubo O que é isso? Eu vou mostrar Aqui está Vovó, é uma caixa de madeira É, Peppa Mas é uma caixa de madeira muito inteligente Eu coloco essas cascas aqui em cima Então sai pelo fundo uma linda terra rica chamada adubo Como ela faz isso? Ela é uma caixa mágica? Oh, não, Peppa Eu tenho alguns amiguinhos que me dão alguma ajuda Onde? Aqui dentro Oi! Ah, minhocas torta! Torta, torta! As minhocas transformam todas as frutas e legumes em adubo Vovó Piggy! Nós podemos achar mais minhocas tortas para sua pilha de adubo? Que ótima ideia! Vamos rápido! Vamos achar algumas minhocas tortas Uma minhocas torta! Torta, torta! Uma minhocas torta! Uma minhocas torta! Eu te peguei! Eu amo você! Uma minhocas torta! Muito bem! Seja uma boa minhocas torta E transforme tudo isso em adubo Então eu posso usar o adubo para... Eu sei, eu sei! O senhor coloca uma semente no solo, cobre com um adubo e ela cresce e vira uma árvore Oh, isso, Peppa! E por falar em árvores, é melhor a gente ir ajudar a vovó Piggy Ela está colhendo frutas no pomar O que é pomar, vovô? É onde temos as árvores de frutas Temos esse pomar desde que eu era pequenininha Olá, vovó Piggy! Vocês vão me ajudar a colher maçãs? Sim, vovó Oh, as maçãs estão muito altas Não se preocupe, Peppa Vovó, vovó e vovô têm um pequeno truque para colher maçãs Agora todo mundo segurando a árvore Quando contar até três, balancem a árvore o máximo que puderem Um, dois, três! Está chovendo maçãs! Vovó, nós podemos pegar uma maçã, por favor? É claro, Peppa Hum, delícia! E vocês sabem o que vamos fazer com o resto das maçãs? Tota, tota! Isso mesmo, os restos das maçãs vão para dentro do adubo de minhocas Muito esperto, George Você é muito espertinho Tá bom? Richard e o coelho Vem para brincar A Peppa e o George estão brincando em seu quarto Essa sempre será a melhor casa George, o Richard está aqui George! Richard! Dinossauro! Dinossauro! Tchau, tchau, Richard! Eu volto para buscar você Mais tarde! O George e o Richard são os melhores amigos George! Richard! Vocês derrubaram a minha casa Olha só! Por favor Brinquete alguma coisa Não sou titante O George transformou a cesta de brinquedo em um vulcão Richard está usando árvores de brinquedo para fazer a selva George usou blocos de montar para fazer um rio Dinossauro! George e o Richard transformaram o quarto na terra do dinossauro Eu vou embora! Vocês são muito valentos Eu digo batata E eu digo tatató Batata 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 A coisa boa sobre os dias de chuva é que assistimos a importantes programas de TV Batata 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 Oh mamãe! O George e o Richard fizeram lá no meu quarto a terra do dinossauro E a terra do dinossauro é muito barulhenta O George tem o seu melhor amigo aqui Mas eu não tenho ninguém para brincar Você podia convidar sua amiga Suzy A Suzy é a melhor amiga da Peppa Será que a Suzy pode vir aqui agora? Vamos ligar para ela Alô? É a Suzy falando Suzy, oi, sou eu Você pode vir na minha casa agora? Sim, Peppa Eu posso usar minha roupa de enfermeira? Sim, mas vem bem que pressa Eu vou voltar Depressa, Suzy Para pegar você mais tarde George, Richard A enfermeira Suzy está aqui E a enfermeira Suzy diz Essa não é a terra do senhor dinossauro É um hospital E um hospital tem que ser limpo e arrumado O quarto não é mais a terra do dinossauro É um hospital Eu sou uma importante médica Bem, esse dinossauro parece doente Eu concordo, doutora Ele está com uma cor meio verde de doente Ele deve ir para a cama Esse dinossauro está com uma cor meio estranha Está parecendo doente Sim, doutora Ele tem que ir para a cama também Dinossauro Silêncio no hospital, tá bom? O quarto não é mais um hospital Agora é uma estação de trem Não, não Nada disso Não tem nenhum trem na Terra das Fadas Ah, agora o quarto é a Terra das Fadas Só coisas bonitas são permitidas na Terra das Fadas Por que esse choro todo? Ah, eles dois que querem brincar de dinossauros e três E nós queremos brincar de hospital e fadas Hum, eu estou vendo que a chuva parou E então? Então, talvez pudessem brincar lá fora Mas eles têm brincadeiras de meninos pequenos E nós temos brincadeiras de meninas grandes Mas depois de chover no jardim, o que normalmente você encontra? Poças De lama! E para que são as poças de lama? Para cima e para baixo Todos adoram pular para cima e para baixo nas poças de lama Sejam meninas grandes ou meninos A grama alta A Peppa e o George vão brincar no jardim Tem algum tempo que não cortam a grama Ela está muito alta Vamos, George! George! Cadê você? Eu não estou te vendo George! Eu vou te pegar A Peppa e o George não conseguem se ver A Peppa e o George adoram brincar na grama alta O papai vai ler o seu jornal Que dia lindo para não fazer nada O papai adora não fazer nada Ah, puxa vida, papai Olha o estado do nosso jardim O que tem o nosso jardim, mamãe? A grama Ela precisa ser cortada Ah, eu gosto dela assim É o jardim estilo selvagem Papai, mamãe Vem brincar na grama alta É divertido Está bem Vamos brincar com a nossa bola Cadê ela? A bola desapareceu na grama alta Nunca vamos achá-la Acho que está mesmo na hora de cortar a grama Isso mesmo, papai Eu vou pegar o cortador Eu tenho certeza de que ele está por aqui Ah, aqui está ele O papai achou o cortador de grama Acho que está enferrujado Bobagem Eu vou cortar a grama rapidinho Eu acho que ele está um pouco enferrujado É melhor ligar para o vovô Pig E pedir o dele emprestado Não precisa ligar para o vovô Eu só preciso empurrar com mais força O cortador de grama do papai não está muito bom Ah, eu já sei Vamos ligar para o vovô Alô, aqui quem fala é o vovô Pig Ah, olá, vovô Pode nos ajudar a cortar uma grama muito alta? Ah, é claro Eu já estou indo para aí Tchau Acho que esse é um trabalho para a Betsy O vovô está levando seu cortador de grama motorizado para a casa da Peppa Vovô Pig Vovô Ig Olá, pessoal Eu soube que a grama precisa ser cortada Ela está alta demais para o meu cortador Não se preocupe A Betsy vai cortar ela rapidinho Seu cortador de grama se chama Betsy? Com toda certeza Olá, Betsy Vovô, podemos andar um pouco na Betsy? É claro que podem Subam todos Claro, Capitão Vovô Vamos cortar esta grama rapidinho Segurem aí e vamos lá A Betsy corta a grama muito bem Que divertido Pronto, acabou Vovô, faltou um pedaço Oh, é Oh, o que é isso? Oh, é a nossa bola Obrigada por achar a nossa bola, vovô E obrigado por cortar a nossa grama Cortar grama é fácil com a Betsy Agora nós podemos brincar com a nossa bola Pega, papai A bola quica muito bem na grama curta Pega, George Papai Iggy Peguei Pega, Gabriel Tchau.